A capoeira, a partida é simples, nós vamos contar o difícil hoje, hoje também é difícil, mas nós vamos fazer, nós vamos chegar lá, que é jogar a capoeira dentro, enquadrar a capoeira no ritmo, o cara está tocando aqui, o outro está jogando lá, um está dando pirueta aqui, o outro está dando pirueta lá, então a gente está jogando. Então, jogar dentro do ritmo, obedecendo torre do bilimbal, é muito mais complicado do que a gente pensa, então você tem aqui, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, seja a palma do mestre pinga, ou por exemplo a palma que a gente usa no meia lua, é um pouquinho diferente, mas dá no mesmo no final das contas, que é pulando 2, em vez de 1, 2, 3, 4, você tira o 2, fica só 1, 3, 4, Um pouquinho mais complicado esse só, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, mas de qualquer maneira, no ritmo da ginga, nessa cola que vocês estão batendo, é esse aqui 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,2, 3, 4, entendeu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Já o movimento de mão normalmente bate no tempo 1. Bate seu dedo. O movimento de mão bate no tempo 1. 3, 4. 1, os cara de mão. 3, 4, 1. Rodelli. 3, 4, 1. Arpão de dedo. 3, 4. 1, 2. 3, 4, 1. 3, 4. Cala a panha. 3, 4. Rodelli. 3, 4. 1. 3, 4. Agora o golpe de pé. e aí, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. E aí está rolando o ritmo. Você está gimbando dentro do ritmo. A batida do bimbol do Atabaque. A capoeira comum 4 tempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso aí é marcado. O que vai fazer a linguagem mesmo e vai dizer o que vai acontecer ao brimbal? Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, quatro. Se for o pandeiro, infelizmente esse aqui não é um bom exemplo de pandeiro, já está nos acompanhando há muito tempo. A gente toca mais à direita da charanga, da orquestra. A charanga é essa que o mestre Gato era o líder da charanga do mestre Pastinha. Os dois maiores nomes da capoeira do mundo são brasileiros. Claro, mestre Pastinha na capoeira Angola e mestre Bimba na capoeira regional. E o mestre Pastinha, tivemos, herdamos o mestre Gato. E o mestre Bimba, nós herdamos com muita honra o mestre Onça Tio, Milton Freire de Carvalho. Capoeira Gato. Um, dois, três, quatro, um, dois, quatro. Ó, dois, se ela atrás, dois, quatro. Propo de pé, quatro. Dois, quatro, dois, quatro. Se forçamos de roda, nós vamos só dobrar essa batida. É a mesma batida, só de dobrada. Samba no mar, samba no mar marinhês Samba no mar estrangeiro Agora, no samba de roda, não tem batida um, dois, três não, que na verdade não é um, dois, três, né? É dois, três, quatro. O pessoal fala que a batida dividida é um, dois, três, quatro, mas na verdade é dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, mas tudo bem, deixa eu estar lá. Agora, no samba de roda, a batida é um, três, quatro, um, três, quatro, um, tá? Lembra disso aí. Se fosse usar o pandeiro no maculelê, você poderia fazer também. Tudo bem, podemos fazer um pouquinho no corpo agora? Pode. Tchau.